E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bem, você viu, era uma Assembleia Geral, 40 pessoas paralisando por meia hora a marginal do Rio Pinheiros. O direito constitucional de ir e vir já foi pro lixo faz tempo, nem adianta mais conversar sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre lógica. O Guilherme Boulos disse que o movimento dos Sem Teto está fazendo um protesto contra a telefonia celular, pela sua má qualidade e pelo alto preço, porque isso foi decidido em Assembleia. Se a Assembleia do MTST resolver discutir a questão da água em Marte, para a cidade, porque a Assembleia resolveu. Bom, agora resolveram atacar o problema da telefonia celular. Eu também sou vítima da má telefonia celular, só que eu já fui vítima da telefonia estatizada. Eu sou do tempo em que a telefonia estatizada provocava, produzia um tipo de produto de investimento, que era o telefone. Telefones custavam como ações, como casas, uma casa própria custava um telefone. A privatização permitiu que a sua empregada doméstica, que o porteiro do prédio, até o desempregado tenha um telefone celular. O telefone não é de excelente qualidade e é caro, mas todo mundo tem e todo mundo usa. O que é que o MTST tem com isso? O MTST alega que precisa voltar a telefonia estatizada, em que mundo eles estão vivendo. Isso aí é tudo relações públicas. Relações públicas e chantagem. Tentativa de sabotar o Estado democrático de direito. Agora, se aceita com muita facilidade. As autoridades permitem que uma assembleia de 40 pessoas seja feita na frente de um prédio que é a sede de uma companhia que é dona de um terreno que foi invadido. Aí está no seu direito de recuperar o seu terreno. E não pode ser obrigada a vender esse terreno. Estamos realmente num mundo absolutamente louco, em que as pessoas que querem tanto o futuro, pensam num passado que já foi reprovado, que era o tempo em que a telefonia estatizada no Brasil e o pobre nem ouvia falar em telefone. Bem, voltaremos terça-feira que vem, direto ao assunto. Até lá!